Música Aí a Bíblia diz que quando Abraão chega O Tema se apresenta E de Abraão deixa as almas aqui Que as fazendas tornarão para ti O rei acaba dizendo assim Leve o ouro e a prata E deixa as almas aqui Ele pega e diz assim Não, ouro e prata pra mim não interessa Prata pra mim não tem peso Tu fica com teu ouro e tua prata E eu levo as almas Porque pessoas não se negociam Porque a Bíblia diz que pessoas Pastor, não foi comprada por ouro e prata não Primeira Pedro 1,18 Foi comprada por sangue Que é Deus comprado pelo sangue A alegria levanta a raça Só quem foi comprado pelo sangue Só quem foi comprado Ele está dizendo Se ele começou na sua vida O final já está estabelecido E tem mais Cego espiritualmente Ou faz isso Ou vai continuar surdo espiritualmente Deus está dizendo Se escravize no dom Que eu lhe dei Para a glória de Jesus E Deus começa a passar Entre aquelas metades E a dizer Eu cumprirei a promessa Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir Eu vou cumprir